Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida Com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios E de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas Que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência e opulência Eu sou a porta aberta Da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar Abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação Eu sou a precipitação e a presença visível De tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou a paz Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro Eu sou a home Eu sou a parte A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu tenho essa vida maravilhosos Eu tenho essa vida maravilhososa Eu tenho essa vida maravilhosa Se inscrever! Eu spit no divino vdo! ap штится! Eu tenho essa vida maravilhoso E ele, você aprendeu para melhorar Eu tenho essa vida maravilhoso Eu realmente enviei a estar cá Eu terei가락os Eu celeiro que eu aprendo Eu tenho essa vida maravilhos Eu tenho que ser excelente Eu tenho ele, eu tenho certeza Obrigado.